Minha beat tá bem drenada Não se passa nada Aqui não há nada Pra quem não deu nada Fim de semana é só bolinho Tenho que sumar Mama tá cansada E já não tem papá pra dar Ninguém não me curta Sei que eles sofrem Hoje eu tô tão flat e tudo Esse som vai ser vertigens Apoio tua amiga Isso são princípios Tens de te motivar Isso desde o início Não te esqueças d'água Domina teus vícios Moito fumar depois e bora Bota a foco nisso E a minha mama meteu fé O morreiro meteu pé O mãe ninguém mete aquecer E a minha ex a luta pra me esquecer A minha mama meteu fé O morreiro meteu pé O mãe ninguém mete aquecer E a minha ex a luta pra me esquecer Tá a falar e tá a fazer E se morrer é descansar Nós queremos viver cansados Daí ficam cegas Mas a mentira não sossega Eu faço questão de linhas Mas eu não presta Mano, eu não curto de festa Mas se eu me levarem Tô com grande a boca na testa Mano, eu tô sempre na gruta Por isso é que a maioria Desculpa e me detesta Queremos oprimir Nos deixa cair Mas que ninguém tá a rir Não vamos dormir Queremos oprimir Nos deixa cair Mas que ninguém tá a rir Não vamos dormir É o mapa